Larissa Fado Blackpink, depois vamos jogar Rainbow Friends Larissa Fado Blackpink 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei onde que eu estou Agora eu já achei minha lanterna Larissa paga o Blackpink PH porque o PCI não está falando nada Ficou bem perdida aqui no jogo, tentando achar cura aqui, estou perdida Tomara que as curas aqui, opa, achei Larissa paga o Blackpink PH está no silêncio Está sim, está sim Larissa, porque eu estou perdida aqui Não estou na chata Quero ver se eu acho mais cura Olha, tem alguém ali fora, quem é que está aqui? Aqui, achei um noob Opa Ah, mano, na hora que eu estou com a machuca Acho que passamos, hein? Acho que passamos, hein? Ah, mas aí quando passa, ela não continua, não? Não entendi, nem que não continua, tinha que continuar Larissa paga o Blackpink PH se lembra daquele dia que o PC capotou no PC Ah, sim E o Mês Novo tem tempo para matar o bicho PH Ah, tem tempo para matar o bicho? Tchau 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 Tchau